É o campeão dos campeões da torre, ele ficou do coração, do coração, do coração Salve, salve a nossa Santista, pra cima Santos na voz Pós-jogo na área pra falar de Santos 2, Goiás 0, mais uma rodada do Brasileirão Voltamos a vencer depois de 4 partidas sem vitória, tá? E antes, já deixa o like de vocês aí embaixo E já se inscreva no canal se você não for inscrito, tá bom? Porque, ó, o vídeo de hoje vai ser da hora Porque o Santos voltou a vencer, o Santos voltou a vencer, o Santos voltou a ganhar Convencemos? Não convencemos, tá muito longe daquilo que o torcedor quer Daquilo que essa camisa do Santos merece Que é honrar a camisa Mas em vista do que a gente vinha vendo, né? Hoje, deu pro gasto O importante hoje seria a vitória acima de tudo Acima de atuação boa, claro que a gente quer que o Santos jogue bem Mas hoje era 3 pontos e acabou Não poderemos negociar outra coisa Porque a nossa situação poderia ficar muito pior se a gente não conseguisse a vitória hoje Bom, recado pra vocês Lá da Melbet, tá passando as informações dele aqui do lado da sua tela E em cima aqui, ó, o meu código Já se cadastra lá E começa a fazer a sua fezinha Use meu código, porque a oportunidade de vocês de ganhar Aumenta ainda mais, tá? E também a nossa loja pra cima esportes, né? Tá todo vapor, o link vai estar na descrição Vai lá, vai vir muita coisa bacana, muita coisa legal Vocês não vão se arrepender E é isso, pode chamar a gente lá Que a gente vai atender vocês Voltando ao jogo, rapaziada Meu, o jogo amarrado O primeiro tempo o Santos tentou Alguma coisinha Mas o Goiás Veio retraído, fechadinho Querendo buscar um espaço do Santos Pra contra-ataque E o Santos não deu um espaço pra contra-ataque Vale ressaltar A defesa do Santos foi bem sólida hoje O ataque O nosso time ideal O nosso chute titular Uma diferença enorme Guilherme, Furek, Pedrinho ali No nosso ataque Mas muito pouco inspirado Contamos com o chute de fora da área ali Só no final do primeiro tempo Do JP Richemont Pra dar trabalho pro Tadeu E no segundo tempo Um segundo tempo amarrado Moroso ali Até o momento que o Tadeu Resolveu nos ajudar Um lance muito bizarro Muito bizonho Até eu não entendi E eu não quero saber Como é que sairia esse gol E foi na empurrância Foi assim E o Santos foi lá e fez 1x0 Aí o Goiás foi querer sair pro jogo Num lance ali, errou Contra-ataque do Santos O Bigode foi lá e fez o 2x0 Matou o jogo Rapaziada Isso é esse campeonato Que o Santos tá jogando Os jogadores têm que entender Que é esse campeonato Que o Santos tá jogando É esse campeonato Que nós vamos jogar E se o Santos quiser Voltar pro seu devido lugar E é isso Não adianta mais Aqueles jogos Os 4 jogos O Santos tem que riscar Já passou E agora focando aqui pra frente Daqui pra frente Vai vir mais outros jogos difíceis Mas é isso O importante hoje Foi os 3 pontos E voltamos a vencer Valeu Nada mais do que isso E aí Obrigado.